Michael dando um espetáculo ali ó Sobrinho do grande zagueiro Armando Vai, vai Germano Eita, Germano é neto do açougueiro Do? Como é o nome do teu avô? Maninho Maninho da carne Vai, agora é a corintiana Vai corintiana, vai corintiana Um A corintiana já tá dando nos meninos Eita rapaz, perdendo pra corintiana Aí ó Se garante ó Agora é o pequenininho Eita pequenininho Agora é a revanche É a revanche do cria da casa Quem que é a primeira fase foi ela Já tá na final, agora só tem uns três Pra disputar mais ela aí, começa Começa, olha aí, filho do pequeno Sobrinho do Armando Olha aí É um craque Sobrinho do professor e treinador Nonato Cria da casa do Palmeiras Tão investindo muito neste menino É a ferinha Olha aí O homem é show papai O menino se garante É filho do jogador pequeno papai Cuida Pronto Agora é Se o gente fizer Passar dele a final É a Dois, três Três Passa Eita Vai pequenininho Vai pequenininho Pronto, agora é a disputa Agora é a disputa Corintiana Contra Maico, né Vai Como é teu nome? Kelly Maico, começa Que é a disputa Começa o espetáculo aqui na Arena Palmeiras Quarenta Agora é a corintiana Se concentra Tem que fazer quarenta e um Pra ganhar Tem que fazer quarenta e um Vamos contando, negado Vamos contando Vai, vai começar agora Não, não Vai começar agora Vai Um, dois, três, quatro Cinco, seis, sete, oito Nove, nove, dez Um, dois, três, oito Cinco, seis, sete, oito Deixar, nove Um, dois, três, quatro Cinco, seis, sete, oito Nove, dez, cinco Dois, seis, quatro Cinco, seis, sete, oito E a campeã dessa tarde aqui de segunda-feira na Arena Palmeiras Foi ela A corintiana A corintiana bateu os meninos aí É o fenômeno aqui da Arena Palmeiras Revelação É show, papai Tá de parabéns Ganhou É show É show, papai Tamo junto e misturado na Arena Palmeiras É show, papai É show, papai Cuida Três Pequenininho vai ganhar Um, dois Eita, ganhou Ganhou, ganhou É show, papai Tamo na Arena Palmeiras Vai começar o grande treino aqui, ó Sucesso Tamo junto e misturado aqui, ó Um das grandes revelações aqui no campo aqui hoje Treinando Jogador pequeno Sucesso Vamos bater na bola aí, ó Eita Seu ex-time Um gol de nove a três Tratificou Parabéns Como o melhor da campanha dos quarenta Um, viu, com nove pontos e mais gols feitos O que você tem a dizer Você passou pela equipe do Barcelona dos Tanques Tá de parabéns a equipe Tá de parabéns É show Cara, é aqui sabe falar Cuida E vem se aproximando ele Da lua Olha aí como um bate na bola aí, ó Da lua, você não rei onde, galera? Pro campo Tu não apareceu, mano Esse eu tava aqui, não filmei o jogo todinho Nova a três Foi nova a três, foi? Foi nova a três Foi bom, foi bom jogo, né? Tu não rei não Não, mas foi levar pra baixo Ah Nosso amigo que é liga, tá de parabéns aí, né? Tá Professor Nonato É show, papai Estamos aqui Quer revanche? Quer revanche? Ah, que aí tem a revanche Calma aí Tô terminar aqui É show Tô aqui com mestre de obra aqui Mais respeitado aqui na Itapipoca Nosso amigo da lua Caba forte Esse é o sucesso de Itapipoca Bota quente da lua Tu é o cara Tamo junto, misturado aqui, ó Arena Palmeira Barrigo do Lar Fazendo mais uma cobertura ao vivo Pé de ouro De volta, viu? Pé de ouro de volta Cuida, galera É show, papai Tamo junto, misturado Boa tarde a todos